Bom dia a todos, nesta terça-feira às 11 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto a presidenta Dilma Rousseff participa do encontro da educação pela democracia. Em mais alguns instantes aqui em Brasília o Ministério da Justiça vai lançar às 9 horas da manhã o portal de defesa do consumidor que foi elaborado em parceria com a UNB. A Universidade de Brasília. O portal traz orientações aos consumidores e informações técnicas aos profissionais que atuam nesta área. Na mesma ocasião vai ser divulgada a pesquisa chamada Publicidade Infantil em Tempos de Convergência. Daniela Almeida, direto do Planalto.